Eu conheço o Sampa Crio há um tempão que eu ouço o Sampa Crio, que eu vejo o Sampa Crio. Acho que eu era uma adolescente, sacanagem. Mas eu conheço o Sampa Crio há um tempão, acho que tem mais de, sei lá, de 10, 15 anos, não sei quanto tempo que eu vejo na televisão, que eu ouço falar em Sampa Crio. E a gente chegou a fazer um especial ao vivo e eu já gostava dos meninos. Quando a gente fez esse especial ao vivo, eu me encantei mais com os caras, cantando ao vivo, mandando, cantando legal. Rapaziada da melhor qualidade, seres humanos da melhor qualidade. E aí, sabe, quando eles me chamaram para vir aqui participar, foi assim, tipo, irresistível. Não sei, eu gosto muito dos caras, eu acho que eles merecem tudo, eles têm tudo. E eu realmente sou fã, sou tiete da rapaziada. Sampa Crio, até sacaneio, Sampa Crio, porque é um crel, bicho. E sempre que possível, eu quero estar junto deles. Para mim, foi uma honra muito grande, foi um prazer muito grande. E a gente ter registrado, eu acho que essa nossa afinidade. Eu acho que não só afinidade musical, mas afinidade como seres humanos, como gente da periferia que a gente é. E eu acho que quando a gente nasce e cresce na periferia, a gente tem uma outra visão das coisas. E eu acho que isso também é uma coisa que une bastante a gente. Sampa Crio, pode ter certeza como vocês de montão. E sempre que for, sempre que rolar, eu quero estar junto, tá? Deus abençoe vocês.